O incêndio começou por volta de uma e meia da tarde, aqui na Avenida Desembargador Emílio Póvoa, no setor Crimeia Leste. Começou por conta da linha de transmissão que passa lá do outro lado, naquela área de mata que tem muitas árvores. Daqui a pouco a gente vai lá mostrar de perto como esses fios estão tocando ali as árvores. E de repente deu a explosão. E aí, nesse imóvel aqui, começou a pegar fogo bem ali, daqui de fora já dá para ver. Agora já está controlado o incêndio, o corpo de bombeiros esteve aqui e apagou as chamas. Mas o fogo começou ali e por pouco não se espalha aqui por todo o imóvel. Já aconteceu várias vezes e para te falar a verdade, todos os dias eu noto, eu sou técnico em eletrônica e eu tenho um aparelho. Então eu noto a oscilação muito grande. Em vez de 220, baixa para 180 e pula direto para 300, 300 e tantos volts, certo? Nesse momento, essa última explosão que o senhor descreveu aí, queimou minha televisão, está lá queimada. Minha televisão, todo o sistema da NET está queimado. Vem cá, olha só. Ele estava sentado aqui, tem a geladeira ali, tem o videogame, tem a TV, você estava assistindo televisão. Aí desceu uma corrente de energia por aqui, que deu para ver uma bola de energia. Deu para ver a corrente descendo por essa fiação aqui? Estourou lá e desceu a corrente de energia por aqui. Queimou o videogame, queimou a TV, queimou o ventilador, queimou a geladeira. Tudo que você tem de eletro aqui queimou? Deu PT, queimou tudo. A explosão que todo mundo aqui ouviu aconteceu lá na rede de alta tensão. Como que ela veio parar aqui, como que ela veio parar nessa ligação desse poste e consequentemente ir para lá? E não é a primeira vez que acontece isso. A senhora mora onde e o que a senhora já perdeu em outras vezes, de um ano para cá, nessa questão da energia aqui? Eu moro do lado da casa que pegou fogo e já queimou geladeira, já queimou televisão, já queimou micro-ondas, já queimou aquele ventilador. Esses trens assim, já queimou várias coisas. Vocês já chamaram a Enel? A gente já foi lá, reclamou e falou assim que não, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a energia aqui todo dia cai, fica oscilando o tempo todo.